Olá pessoal do Jacomino, tudo bem? Aqui é a professora Jaqueline de Ciências. Muito bem, nós vamos começar os nossos estudos logo, logo. Mas antes a gente precisa conversar um pouquinho sobre vocês. Eu sou uma pessoa que já é uma pessoa de meia idade. Eu tenho 48 anos, ou seja, eu tenho a idade para ser mãe ou até avó de muitos de vocês. Mas vocês são pessoas que estão na fase da adolescência. Nessa fase, vocês estão passando por muitas transformações físicas e transformações no cérebro de vocês, transformações cognitivas, intelectivas. As conexões neurais do cérebro de vocês estão a todo vapor. Várias lembranças da infância, da primeira infância vão desaparecer ou já estão desaparecendo. E o cérebro de vocês está prontinho para fazer um monte de novas conexões neurais, novas aprendizagens, novas perspectivas intelectivas e cognitivas estão se construindo na cabeça de vocês para que bases sejam estruturadas e, a partir dali, novos conhecimentos vão sendo acumulados para que vocês se tornem adultos. Então, é o momento de vocês começarem a pensar que tipo de adultos vocês querem se tornar. Porque agora vocês terão uma longa jornada de cerca de oito, nove anos, nesse processo de transformação até vocês chegarem a adultos. Então, portanto, é o momento da gente ter uma séria conversa sobre a batata e a pedra. Eu acredito que sim, que você consegue fazer uma lista de diferença entre batata e pedra. Mas vamos agora usar a imaginação pensando, o que aconteceria se nós pegássemos a batata e a pedra e colocássemos no jardim da escola e lá deixássemos as duas? Muito bem, a batata tem a casca fininha, sensível. Então, conforme o tempo se passasse e viesse o sol, a chuva, o vento, os micro-organismos, essa batata rapidamente reagiria. Essa casca seria machucada, ela entraria em apodrecimento, logo, logo apareceriam feridas nessa batata, porque ela é muito sensível. E na pedra? Depois de uma semana lá no jardim da escola, sofrendo sol, chuva, vento, o que será que aconteceria no corpo da pedra? Será que ela seria modificada? Lógico, algum grãozinho dela poderia se desprender, um pouquinho do vento poderia agir nela, um pouquinho da chuva poderia levar alguns parelhinhos dela, mas ela ficaria tão machucada quanto a batata? Será que a pedra é tão sensível quanto a batata? Muito bem, depois de um mês, como é que será que estaria essa batata no jardim da escola? Possivelmente, vocês devem estar pensando, bom, essa batata já teria brotado, já teria nascido raízes, já estaria crescendo um pé de batata, já estaria tão difícil de reconhecer a batata ali no meio, porque já estaria saindo raiz, folha, já estaria se espalhando a rama de batata pelo chão. E a pedra, como é que estaria depois de um mês? Ela ainda seria bem reconhecível, professora, porque ela toma vento, toma sol, toma chuva e está ali levando um monte de intempéries do tempo e dos micróbios. E está ali resistindo, 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 só levando paulada e resistindo, que nada muda. E depois de, sei lá, um mês? E depois de dois meses? E depois de três meses? Será que a gente reconheceria a batata? A batata, ela já teria mudado tanto, talvez nós nem a encontraríamos mais, ela já teria se transformado em outras batatas, já teria se espalhado toda a rama pelo chão, a gente não encontraria mais a mesma batata. E a pedra? Bom, a pedra poderia ter crescido musgo em cima dela, já poderia ter, sei lá, de repente, algum inseto ter botado larvas embaixo dela, mas se a gente pegasse a pedra e limparse a pedra, a gente veria que ainda continuaria a pedra lá embaixo. Pois então, queridos, existem pessoas adultas que são como a batata e existem pessoas adultas que são como a pedra. Professora Jaque, o que é certo? É certo ser como batata ou é certo ser como pedra? Queridos, não existe certo e errado, tá? Se nós olharmos a batata, existem coisas boas e qualidades que não são boas na batata. E se nós olharmos a pedra, existem qualidades que são boas e qualidades que não são boas na pedra. Muito bem, meus queridos, vocês vão pensar sobre essa metáfora, vocês vão pensar sobre essa comparação. A comparação das pessoas como as batatas e a comparação das pessoas como as pedras. E vocês vão escrever para mim sobre isso, comparando as pessoas como batatas e comparando as pessoas como pedras. Vocês vão escrever para mim dizendo quais são as qualidades boas que as pessoas podem ter que se assemelham às batatas. E quais são as qualidades que não são legais que as pessoas podem ter que se assemelham às batatas. E o mesmo você vai fazer pensando nas pedras. Quais são as qualidades boas que as pessoas podem ter que se assemelham às pedras. E quais são as qualidades que não são legais que as pessoas podem ter que se assemelham com as pedras também. Não esqueçam, as batatas elas são sensíveis. Vêm as intempéries do tempo, as intempéries causadas pelos micróbios. E ela é super sensível e já responde. Mas ela também se transforma, ela também se modifica com essas intempéries. E ela dá mais frutos, ela dá flores, ela dá raiz, ela se modifica. Enquanto a pedra apanha das intempéries do tempo, apanha das intempéries do micróbio. Apanha, apanha, apanha e não muda. Não aprende, não frutifica, não causa nada, não se transforma. Certo? Mas ela é mais resistente, ela é mais forte com as dificuldades. Então pense nas pessoas. E você, enquanto uma pessoa que é adolescente e tem nove, oito, dez anos aí de processo até se transformar num adulto. Vai pensando ao longo desse caminho todo aqui com a gente, aqui presente na escola. E sei lá, nas próximas escolas nas quais você vai estar, nesse processo maravilhoso de transformação. Onde você vai ter que pensar. O que é de bom que eu posso ter que se assemelha à batata? E o que é de bom que eu posso ter que se assemelha à pedra? Para eu ser um adulto feliz, competente e realizado. É isso, queridos. Essa aula foi, ó, do fundo do coração para vocês. Estou esperando a atividade de vocês. Leiam com atenção no Classroom. Façam a atividade e mandem para mim. Essa atividade vale dois pontos. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.